Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sábado. Estamos muito próximos da Semana Santa. Amanhã, domingo, já vamos celebrar o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e todos aclamando com os seus ramos. Hoje ainda nós queremos fazer esta preparação. Estamos finalizando um tempo, já estamos nesta reta final da grande celebração da Ressurreição. E o que nós fizemos ao longo deste tempo quaresmal? Com essas penitências, jejuns, orações, obras de caridade? O que você fez pela evangelização? Ajudou com as suas mãos, levando a palavra de Deus, ajudando também financeiramente quem precisa para que a palavra seja colocada no seu devido lugar, no coração de cada pessoa, pelos meios de comunicação, de porta em porta, aqueles que evangelizam. Momento de reflexão. O que nós estamos fazendo para que a palavra de Deus chegue até os outros? Então não tenha medo, coragem. Se nós queremos ressuscitar com o Cristo, por que fugimos dele ou por que nos escondemos dele? Então viva com serenidade, com coragem este dia, este sábado, e peça a Nossa Senhora para que ela te auxilie com o seu manto protetor, para que você possa estar cada vez mais perto do seu filho Jesus. Convido você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 45 ao 56. O texto diz assim, Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Os sumo-sacerdotes e os fariseus, então, reuniram o sinédrio e discutiam, O que vamos fazer? Este homem faz muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo-sacerdote naquele ano, disse, Vós não entendês nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo-sacerdote naquele ano, Profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, Mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, Decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, Para uma cidade chamada Efraim. Lá permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, reunidos no templo, comentavam, O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Um dia que antecede o Domingo de Ramos. E nós vemos que há uma palavra escondida no texto de hoje Que se revelava no coração de muitos e muitos judeus. É a palavra teimosia. Ora, mas como conseguiu chegar a esta conclusão? O texto nos fala sobre isso. Muitos judeus viram, reconheceram, Tudo aquilo que Jesus fez e creram nele. Mas outros foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Muitas e muitas vezes nós não estamos perto de Deus por teimosia. Nós não fazemos as coisas do céu, as coisas do alto, por teimosia. Por quê? Porque pensamos que aquelas coisas que nós herdamos, Aquelas coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida, Tantos erros cometidos, tantas faltas, Achamos que essa é a verdadeira história E nós não podemos tirar nada, alterar nada. Tantas e tantas vezes, ao invés de fazer o bem, fazemos o mal. Por quê? Porque deixamos esse rancor, esta teimosia que mora dentro do nosso coração prevalecer. Ah, não vou dar o meu braço a torcer de jeito nenhum. Mas eu vou permanecer firme. E aí nós vamos vendo que tudo isso não leva a lugar nenhum. Seria muito mais simples. Preste atenção. Seria muito mais simples. Se nós relativizássemos tantas coisas. Se nós deixássemos as palavras voarem vento afora e dizer vai embora, palavra ruim, vai embora, sentimento ruim. Você não vai atingir o meu coração. Seria muito melhor se nós tivéssemos esta simplicidade e dissessemos, de fato, vivemos até aqui. De fato, nós aprendemos tantas coisas, herdamos muitas coisas dos nossos antepassados, mas hoje nós, com a capacidade que nós temos para entender, para compreender o que Deus quer de nós, graças à nossa inteligência, identificamos. Isso que eu vinha fazendo é erro. E eu não vou mais repetir. Isso se chama conversão. É isso que nós buscamos durante todo este período quaresmal. A conversão dos nossos sentimentos, a conversão de tantas atitudes, coisas que não levam a Deus. E é isso que eu gostaria que você pedisse nesse dia. A graça de entender o que Deus quer de você. Mas não é Deus que vai viver a sua vida. Você que continua com a sua liberdade. Você que pode fazer a escolha que quiser. Mas pense. Isso que eu estou fazendo. É certo aos olhos de Deus ou errado? Não pense e olhe com os olhos do mundo. A justiça do mundo, muitas vezes, é injustiça aos olhos de Deus. Então, não se compare, não coloque a sua vida em paralelo com as leis do mundo, com as normas do mundo, mas sim com aquele verdadeiro sentimento que nós precisamos ter, com as leis de Deus. Tudo aquilo que eu estou fazendo, corresponde com aquilo que Deus quer de mim? As atitudes que eu tenho, meus sentimentos, a relação que eu tenho com as pessoas, corresponde àquilo que Deus quer de mim? Medite a palavra, curta, compartilhe, evangelize, porque evangelizar é preciso.